Fala pessoal, tudo bem? André Bando, Blog de Valor. Estou fazendo um vídeo aqui hoje, que é o último vídeo que a gente vai publicar no nosso canal neste ano 2017. E nesse eu não vou falar de conteúdo nenhum, só quero agradecer a vocês pelo ano 2017, foi um ano muito bacana. Muitas pessoas chegaram para acompanhar mais o Blog de Valor, muitas pessoas chegaram no canal do YouTube, muitas pessoas interagiram, muitas pessoas gostaram do nosso projeto, estão aí com a gente acompanhando os conteúdos, todos interagindo, então eu só tenho a agradecer a vocês por esse ano 2017. No próximo sábado nós não teremos pergunte ao Bono, porque é véspera de Réveillon e eu não vou publicar nada, tá? Mas na semana que vem os vídeos voltam aí à programação normal, terças, quintas e sábados, beleza? Então é isso, eu queria deixar esse recado para você, desejar um feliz ano novo para você, 2018 feliz para você, para a sua família, que Deus abençoe a todos nós e a vocês também, e é isso aí, daqui uma semaninha já virando o ano, a gente está de novo na ativa aí para falar de finanças e investimentos aqui no canal. Deus abençoe todos vocês, um feliz ano novo, tchau, tchau!